De um lado, a seleção do Brasil que vai entrar em campo hoje, tá? A provável escalação. E do outro lado, os desfalcos da seleção brasileira, porque é uma tecla que a gente, de fato, vem batendo. Será que o Fernando Diniz tem razão? Vocês também colocam que essa seleção brasileira desfalcada, isso tem prejudicado também um pouquinho o trabalho do Diniz, se não em desempenho, mas em relação a resultado. Então a gente colocou desfalcos da seleção contra o Brasil que entra em campo hoje contra a Argentina. Vamos embora, Alisson e Ederson. O Ederson é o titular do Fernando Diniz, né? Mas Alisson e Ederson. Formiga, abre pra mim. Cara, eu acho que aí é o chamado que tanto faz, mas eu ainda prefiro o Alisson como goleiro, então eu vou de Alisson. Alisson. E aí, QBio? Cara, é assim, eu também acho que é muito nivelado, mas o Ederson, ele me coloca um pontinho de adrenalina mais nos jogos, que eu acho que às vezes ele faz umas loucuras ali saindo com o pé. Então, pro bem do meu coração, é Alisson. Não, às vezes ele brinca, cara. Às vezes ele... O excesso de confiança com o PE, cara. E se eu não tô equivocado, acho que foi contra o Uruguai mesmo, né? Que, pô, o Fernando Diniz, ele coloca ali justamente por conta desse jogo com os pés. E assim, ele deu umas entregadas no sentido de uns sustos, né? Muito grande. Não sei se foi contra o Uruguai ou se foi um jogo anterior, enfim. Mas também não chega a ser a nossa senhora com os pés, não. Não sei como a galera enxerga dessa maneira, mas enfim. V.S. Pro jogo do Diniz, pra mim é Ederson. Ederson? Não, mas tem que escolher o teu. É só quem você acha melhor. Mas quem eu acho melhor, eu acho o Alisson melhor. Mas eu acho que pro que a seleção quer, tem que ser hoje, tem que ser o Ederson. Então, você vota no Ederson. Você vota no Ederson. Então, dito isso, o Alisson com dois votos. Brasil de hoje, então, pontua. Beleza. Vamos pro próximo. Pode botar na tela aí, ô, produção. Emerson, Royal e Danilo. Que o Bil. Ah, é poupa tempo, né, gente? Vamos ser sério aqui? É, mas é só uma ressalva, tá? Eu acho que o Royal, ele teve o azar de ser convocado no momento em que ele tá bem mal. Porque quando ele tava bem, ele não teve chance. Só isso. Dito isso, o Danilo. É, um a um, então. Você quer cumprir alguma coisa? Não, pra mim é poupa tempo. É, poupa tempo. Embora eu ache que pro estilo de jogo que o Diniz gosta dos laterais, o Danilo não faz muito, tá? Sim. Mas nesse duelo, não tem nenhuma dúvida. Aliás, hoje, se eu tivesse qualquer, todos os laterais à disposição, meu lateral seria o Danilo também. Perfeito. Entendeu? É, vamos pro próximo. É, Marquinhos e Militão. É, VS. Hoje, hoje seria, com o Marquinhos do jeito que tá, seria o Militão e o Fragoso falou aí ao longo da semana, nos nossos programas aqui, que a sensação de todos que estão lá é que o indiscutível pro Diniz na zaga era o Militão, que tá com problema grave. Você tem ali um adicional que ele pode fazer lateral direita justamente numa posição que a gente tá nesse ponto de interrogação. Que também não faria muito sentido pro jogo do Diniz, mas pode ser. É, mas aí, colocar um cara que não tá legal e um que, pelo menos, vai cumprir e não vai entregar, né? Pode ser, pode ser. É, jogando aqui o... É difícil, porque um tá lesionado e a gente não sabe como é que volta, né? Lesionado de longa data. E o outro não tá no bom momento, mas assim, de carreira, de carreira... É, eu digo assim, daquilo que ele ia jogar antes de se machucar, né? Ah, então é difícil, né, cara? É, pelo tempo, né? É uma análise bem complicada, porque o Marquinhos já jogou muita bola. Eu até acho que o Militão não chegou ainda, o auge do Militão, pra mim, não se compara ao auge do Marquinhos. Se o Militão tivesse disponível hoje. O Marquinhos já chegou a ser o melhor zagueiro, pra mim, do mundo em determinado momento. Eu acho que, inclusive, coincidiu quando o Militão tá vendo a sua melhor fase, talvez tenha coincidido, inclusive, com o auge do Marquinhos. Que era quando o Tite ficava na dúvida entre Militão e Thiago Silva, não era nem Marquinhos. O Marquinhos nem tocava. Você foi em quem, Gi? Então, vai do critério que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a carreira, porque eu não sei como é que o Militão vai voltar. E nesse meio tempo, o Marquinhos pode se recuperar, entendeu? Então, é isso. A gente não sabe como o Militão vai voltar. Ele pode voltar ruim que nem o Marquinhos. E se no meio tempo aí o Marquinhos melhorar? Fechou. Tá um a um, Firmilho. Eu acho a briga boa, acho que tem argumento pros dois lados. Mas, assim, como o Marquinhos tá muito abaixo, e acho que a transição do Brasil é uma das piores coisas do trabalho do Diniz, a exposição defensiva, eu vou projetar como o Militão parou. Como ele estava antes da lesão. É, porque assim, é só pra deixar. Porque senão, se não pode soar... Pô, são desfalques. Óbvio que eles estão machucados. É Militão. Militão? Mas se a gente quiser seguir da carreira também, tá junto. Não, é que nesse caso específico, entendeu? Nesse caso específico. Que vai ficar muito tempo parado e tal, claro. Beleza. É, dois a um, então, desfalques da seleção brasileira. Vamos pro próximo. Gabriel Magalhães. E aí, nesse caso, não é desfalque de Thiago Silva, mas ele fala, né, na resposta, ele fala, tem jogadores que eu sei que lá numa Copa do Mundo eu não vou poder contar. Né, então, cai naquilo que você falou, Firmilho. Na questão da preparação, escolhas. Só que fosse, de repente, um jogo único. É, esse jogo e acabou Thiago Silva ou Gabriel Magalhães. Posso dar uma borrefadinha aí rapidinho? Depende. Quando eu falo de interinidade, eu falo esse tipo de decisão. Eu também é. Eu falo esse tipo de decisão. Se o Fernando Diniz tá pensando assim, eu vou fazer agora o melhor jogo possível, ele tinha que chamar o Thiago Silva. Eu também acho. Ele tinha que chamar. É isso aí. Agora, qual a mensagem que isso vai passar? Se ele chama o Thiago, vão dizer, é a mesma panela e não sei o que, aquelas babaquices que o pessoal fala. E quando o Diniz poderia estar pensando, gente, eu tô pensando no meu. Eu tô pensando nos meus oito jogos, acabou. Não quero saber o que vai ser depois. Entrega a imensibilidade. Ele tinha que chamar o Thiago Silva, porque é o melhor zagueiro brasileiro hoje, ou não é? Então é o Thiago Silva. Ele tá jogando bem. Pra mim é o Thiago Silva. É o Thiago Silva? Thiago Silva. Apesar do Gabriel Magalhães talvez ser... Eu acho que o Gabriel tá indo muito bem. Eu acho que ele é o melhor jogador da seleção na... Se a gente somar os jogos até aqui, eu acho que o Gabriel Magalhães foi o mais constante da era de início. Ele errou demais contra o Uruguai. Ele e todo o sistema defensivo foi muito mal contra a Colômbia. Eu não sei se tá essa coisa toda boa. Mas eu dito isso, o Thiago Silva. Eu quero saber da Giovanna, porque eu sei que gosta bastante do Magalhães. Eu acho ele supervalorizado. Eu não acho supervalorizado. Bem supervalorizado. E inclusive ele faz bons jogos com o Arsenal. Num nível de enfrentamento bem alto. E acho que isso tem que ser considerado. É a mesma coisa que eu falo do Martinelli. Assim, não tô falando indireto pra você, tá? Não, tudo bem. Mas tem muita gente que não assiste os jogos do Arsenal. E quando eu falo que o Martinelli, ele tem capacidade sim pra, eventualmente, se o Vini não continuar rendendo com a Seleção Brasileira, assumir a ponta esquerda, se ele conseguir desempenhar o que ele desempenha no Arsenal, e todo mundo fala, ah, você tá falando besteira é um absurdo. Você não assiste os jogos do Arsenal. Você não sabe o que o Martinelli joga. Mas comparando no geral, o Thiago, claro, tem melhores desempenhos atualmente até do que o Magalhães. É o T Silva. Na mesma liga. Vamos pro próximo, então. Três a um dos focos da Seleção. Carlos Augusto e Caio Henrique. Vai lá, formiga. Você olhou bonito pra mim? É, cara, eu acho que o Caio Henrique é o mundo ideal pro lado esquerdo da Seleção. Pelo menos agora, né? E aí, Gi? Eu gosto muito do Carlos Augusto. Inclusive, ele consegue, no mesmo jogo, fazer várias posições na esquerda. Mas acho que o Caio Henrique tá mais preparado do que o Carlos Augusto, mesmo porque o Carlos Augusto oscila na titularidade. E tem a parada também do Diniz, mas é que tem transformado ele, né? O Caio Henrique, né? Então, mas isso sim. Mas eu também concordo com que votaram tanto o Formiga quanto a Gil. Concordo. Meu voto é o Caio Henrique. Mas também me chamou a atenção que quando o Diniz teve a chance de usar o Caio Henrique, ele não usou, né? Começou com o Loddy, se não me engano. Começou com o Loddy. É, exatamente. Ele entrou, acho que no segundo jogo, no jogo contra o Peru. Acho que ele entrou no jogo contra o Peru. Só. Então, assim, me chamou muita atenção. Caio Henrique. 4x1, então, né? Por enquanto, o Diniz tá cheio da razão, né? Os desfocos estão levando a melhor. Vamos pro próximo. André e Casemiro. Hoje, hein? Hoje, hoje, que o Bill? Bom, hoje o Casemiro tá lesionado, né? É, não. Aí não dá pra eu optar por um jogador que tá lesionado. Pô, vou dar uma cabeça, vou dar um peixinho aqui. Não, eu sou muito Casemiro. Eu sou muito Casemiro. Eu acho muito complicado ele se adaptar ao estilo do Diniz. Nitidamente, ele sofreu com isso. Mas num esquema, desconsiderando o trabalho do Diniz, eu ainda sou muito Casemiro. Andrezete. Cara, eu gosto bem do André. Eu acho que ele é o futuro em médio prazo aí. Assim, pra agora, cara. Eu acho que, assim, pra um jogo de agora contra o jogo contra a Argentina, por exemplo. Nessa imposição, naquela dominância. O que o Brasil sofreu sem cobertura de espaço contra a Colômbia, eu acho que com o Casemiro não sofreria. Então, assim, eu ainda vou de Casemiro entendendo que você perde algo com a bola, mas ganha muito sem. Mesmo ele não estando na sua melhor versão. E aí? Você vai com a bola ou sem bola, Vessi? Então, eu acho que o Casemiro, que tava jogando ultimamente, eu acho que fazia sentido entrar o André. Mas eu não vou ser mais real que o Rei. Eu tenho certeza que se o Casemiro tivesse essa disposição, ele começaria jogando contra a Argentina, por ser esse tamanho desse jogo. Mas eu, meu voto, pro momento da seleção, seria André. Afinal, qual é o voto? Então é 5x1, né? Porque o Casemiro e o Casemiro, né, Giovanna e... Por o momento da seleção, André. Porque o Casemiro tava muito mal. Tava muito mal. Olha lá, esse aí, além de disputa. Belo disputa. É? Você acha que é o maior disputa? Então fala. É Paquetá. É Paquetá? Paquetop? Até porque o Bruno Guimarães na seleção ainda passa longe de ser o Bruno Guimarães do Newcastle ou de qualquer outro lugar, né? Eu acho que tem um choque de função, de momentos, e eu acho que o Paquetá nesse ponto... É, até assim, tá jogando muito e na seleção acho que também a gente já viu um Paquetá muito mais confortável. É, ontem eu até perguntei pra vocês, né, se o Paquetá seria, de repente, o principal cara diante do modelo de jogo do Diniz pra trazer de volta, né? E vocês disseram que talvez. É esse cara ou não, Giovanna Kiu? Não, é... Pra mim é? Não é questão de ser esse cara, mas acho que se você pensar num esquema com ele, ajudaria muito, principalmente nesse jogo contra a Argentina por povoar o meio campo. Mas acho que o Guimarães, até nessa temporada no Newcastle, tem sido, tem tido um desempenho menor do que ele teve na temporada passada. E o Paquetá tá voando muito, é o Paquetá. É, Paquetópio ou... Depois você vai dançar um pilãozinho. Acho que esse é um duelo muito interessante, né? Ainda tem isso, né? Será que o Diniz usaria o Paquetá como o segundo do meio campo? Né, um bom ponto. Mas eu acho que no momento dos dois ali, eu iria de Paquetá também. Então, seis a um ou sete a um? Seis a um, né? É poupa tempo, senhores? Hoje, tá? Hoje o Neymar tá lesionando. O que tava jogando antes, né? O Neymar tá na cabeçada na Giovanna. Fiz igual os em Dani. Então, mas aí, se você quer comparar na época que ele se lesionou com o Rodrigo, o Rodrigo também não tava bem. Um dia antes da lesão, um dia antes da lesão. O Rodrigo também não tava bem. É, os dois estavam abaixo. Eu acho que aí a gente vai ficar procurando... Não, é Neymar, porque assim, o Rodrigo abaixo e o Neymar abaixo, é o Neymar abaixo. Exatamente. É o Neymar. É mais chance dele ter um lampejo bom e decidir a partida do que o Rodrigo. Inclusive, hoje, se tá lá, ele, pra jogar contra a Argentina, seria o Neymar. Sem dúvida, seria o Neymar. 7x1. Martinelli e Vinícius Júnior. Aí, pode ter. Não? Não. Um debate? Eu acho que não é tão dispareado assim, não, como as pessoas colocam. Ainda mais na seleção, que até agora o Vinícius não mostrou nada. Tudo bem, mas é bem mais poder de decisão do que o Martinelli. Não sei. Eu não sei. Eu acho que ele não chegou nesse... Quem finaliza mais, quem... É porque, por exemplo, se a gente colocar na conta que o... Inclusive, o Vinícius pisa mais perto do gol, né, do que o Martinelli, por característica. O melhor Martinelli... Mas dentro do contexto da formação do Diniz, tem feito o Martinelli chegar lá na frente sem perna, pô. E aí, dito isto, o Vinícius Júnior. Então, por que não, Mano? Mas é no contexto da seleção. O Martinelli foi o Martinelli da seleção. Ele teve oportunidade pra ser? Acho que não. Talvez tenha contra a Argentina. Talvez a gente veja o Martinelli do Arsenal hoje. A verdade é que o último jogo jogaram os dois, né? Então, assim... O que eu acho que atrapalhou bem o Martinelli. É, isso aí. Não sei. O primeiro gol é um entendimento excelente dos dois, inclusive. E antes, e depois do primeiro gol, o Vinícius ainda teve uma outra cabeçada que também foi um entendimento muito bom deles. Então, assim... É, não sei se talvez no momento... Conexão, né? Conexões, né? Bom, dito isso, e aí? Vinícius Júnior? É, o Vinícius. Ainda é Vinícius Júnior, Matos. Tem que mostrar, filho. Oito a um, meu. Brincadeira. Vamos pro próximo aí. Rafinha e David Neres. A gente colocou o David Neres ali, né? Numa... Enfim. Porque a gente até pensou em colocar uma outra opção, né? O Antony e tal. Enfim, por conta dos problemas que seguem acontecendo lá, a investigação, a gente... Mas acho que ia fazer pouca diferença. Ia fazer. Não, tudo bem, mas assim, talvez seria o mais próximo do ideal, tá? É, porque de fato o meu David Neres fez parte ali de uma convocação e machucou. É, como ele passou por uma cirurgia há pouco, colocamos o David Neres. Aí, Rafinha? Rafinha. É, né? Então, beleza. Aí, ó, o Brasil de hoje, ó como vem. Toma. Fala dele. Fala do Brasil de hoje. Acabou. Não, ainda falta o Gabriel Jesus. Ah, agora, o último. Acabou. Que aí, desculpa, vocês vão querer falar... Ah, é Jesus. Ah, é. Acho que é Richardson. É o povo. É, não, é Richardson. Aí, não, tá maluco, sério? Não, claro que não, né, pô? Eu só fui a pessoa que mais critiquei do começo ao fim. É, e aí é Jesus, aí acabou. Então, é 8 a 3, hein? 8 a 3. Então, o Fernando Diniz tem razão. E VVR, em especialista. Né? Tem, tem razão. Acho que por isso que eu disse. É, se você tem esses mais veteranos à disposição, eles jogariam contra o Argentino. Porque você... É um jogo pesado. É um jogo de uma carga. É um jogo que vai ser tenso. É um jogo que... Né? A experiência vai contar muito. Eu acho que eles jogariam. Sem dúvida. É um jogo que vai ser tenso.